Então, você pensou que era o fim da história? Você pensou que um único evento em um determinado momento era o suficiente para ficar entre os grandes? Você pensou que era isso? Você acha que acabou? Bem, isso apenas começou. Essa é a arte em que você se reinventa. É tempo de ser testado, de testar sua vontade, sua resistência. É tempo de testar sua arte, de testar seus limites. Significa sem folga, sem finais de semana, sem feriados, nem aniversários. Me escute, sem dia de folga. Isso significa ganhar vantagem competitiva. Você não pode se dar ao luxo. Nada de desculpas quando sentir dor. E acredite em mim, você sentirá. E tudo o que você irá desejar é continuar. E quando você sentir que deu tudo o que tinha, você irá dar mais um passo. Irá dar mais uma volta. Irá dar mais um soco. Até chegar ao topo. Você acha que ele vai voltar? Eu não sei. Qual é o seu medo? Você não é ninguém. Este é o seu começo, mas não tem que ser seu fim. Levante-se, vamos? Você não consegue nada sem fé. Você continua especial. Isso está além do nosso alcance. Eu não estou com medo. Eu estou com raiva. Você não pode desistir. Atrás de cada medo está a pessoa que você quer ser. O medo é autoimposto. Significa que ele não existe. Você o cria. Você o destrói. Você enfrenta seus medos. E se torna quem quer ser. Mas se correr deles, você não estará vivendo. Você estará vivo, mas não completamente livre. Você não está passando pelo dia. O dia está passando por você. Todos nós caímos na vida. A pergunta é... Quem levanta novamente? Você não deve mais nada a essas pessoas. Você deu tudo a eles. Ainda não. Eu vejo agora o que eu teria que me tornar para parar homens como ele. Se você se tornar mais do que apenas um homem. Se você se dedicar a um ideal. E se eles não conseguirem te parar. Então você irá se tornar algo completamente. Lenda. Então você corre atrás e dá tudo de si. Se você perder, ao menos você tentou. Eu fracassei. E é dez vezes melhor do que alguém dizer... E se? Porque o e se nunca vai para a arena. Isso se chama coragem. E é disso que os líderes devem ser feitos. Você pensa que algo dá errado. E é hora de parar. Não. É hora de se mover mais livremente. E ir mais longe. Mentalmente você deve acreditar. Antes de iniciar fisicamente. Eu escolho subir. E não cair. Eu escolho viver. E não morrer. Hoje será o dia. Não é amanhã. Nem na próxima semana. Mas é aqui e agora. A crença vai mudar meu mundo. A história se lembrará de mim. Eu nunca irei para casa. Não. Sem dar tudo o que eu tenho. Porque quem eu sou. Eu sou o campeão. Eu escolho continuar lutando. Eu estou chegando. Tudo o que você precisa é de um pouco de imaginação. Sua imaginação é a prévia das suas próximas conquistas. Na vida. Se você não consegue imaginar o que acontecerá. Não espere olhar para o espelho. E vê-lo. Nunca.